Olá, meu nome é Benvenuto Nogueira, médico anestesiologista desde 1989, formado na Universidade Federal da Paraíba e com especialização no Centro de Ensino e Treinamento do Hospital de Base do Distrito Federal. Desde 1993, venho proporcionando segurança e conforto aos pacientes se premiê através de sedações anestésicas, sempre obedecendo aos critérios de segurança do Conselho Federal de Medicina.